Em 2023, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, foi destronado. Em seu lugar, surgiu um homem pouco conhecido, mas que está por trás de marcas muito famosas que todos conhecem e admiram. Louis Vuitton, Christian Dior, Doug Hauer e Bvlgari, entre outras. Porém, todo esse império foi construído com táticas impiedosas de negócios, traição, escândalos e segredos obscuros. Prepare-se para conhecer a controversa história de Bernard Arnault e descobrir como ele levou seu poderoso império de marcas de luxo ao topo. E transformou a LVMH em uma marca avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. Nascido na França em março de 1949, Bernard Arnault cresceu diferente da maioria das crianças da época. Enquanto muitos vasculhavam os escombros da França pós-guerra, ele desfrutava de uma vida privilegiada. Aprendendo piano, jogando tênis e vivendo o típico estilo de vida das crianças ricas da época. Seu pai era formado em engenharia em uma das melhores universidades do país e comandava a empresa do sogro. Por isso, desde muito cedo, Bernard aprendeu tudo sobre negócios e empreendedorismo. E seguiu o mesmo caminho do pai, formando-se em engenharia na prestigiada Escola Politécnica de Paris. E com seu diploma em mãos, Bernard começou a trabalhar na empresa de seu pai. Com um excelente senso de negócios e, claro, algum nepotismo, ele escalou rapidamente na hierarquia da empresa. Porém, apesar de todo seu sucesso, algo o incomodava muito. Bernard sempre foi reconhecido pela fortuna que seu pai construiu. E ele estava cansado dessa situação. Ele tinha a ambição de sair da sombra de seu pai e construir seu próprio legado. Desde muito jovem, Bernard sempre foi fascinado por artigos de luxo. Mas não da maneira que a maioria das pessoas poderosas se fascinam. O que fascinava Bernard era a insana marcação de preços e os lucros exorbitantes que esse mercado proporcionava. E assim ele chegou à conclusão de que esse era o mercado que ele queria estar. Esse era o mercado que ele queria construir seu império. Mas uma pergunta permanecia em sua mente. Como construir uma marca e um império de luxo? E depois de muito pensar, ele chegou à conclusão de que só haviam dois caminhos. Começar seu próprio negócio enfrentando uma jornada longa e árdua para superar a concorrência e desenvolver sua própria marca. Ou um caminho mais ousado e arriscado, que envolvia a aquisição de outras empresas concorrentes, utilizando sua visão estratégica para consolidar seu império. E Bernard já havia tomado sua decisão. E estava disposto a fazer qualquer coisa para levar adiante seu plano de conquistar o mundo do luxo. Por muitos anos, Bernard havia ficado de olho numa empresa de artigos de luxo que fazia muito sucesso. Christian Dior. Ele via muito potencial na marca e sabia que com sua sagacidade e conhecimento nos negócios, poderia transformar a Dior em uma marca de luxo global. Mas havia um problema. Naquela época, a marca Dior pertencia ao grupo Bolsac Sanfres, e o grupo se recusou a vender a marca. Mas como todo bom empreendedor, Bernard sabia como transformar problemas em oportunidades. O ano era 1984. A indústria têxtil europeia enfrentava uma de suas maiores crises. E essa foi a oportunidade perfeita para Bernard Arnault colocar em prática seu plano de dominar o mercado de luxo. Naquela época, ele ficou sabendo através de um amigo, que o grupo Bolsac Sanfres, que tinha em seus ativos a loja de departamentos Le Bon Marché, a loja de varejo Comfort Hammer, e o mais importante, a marca Christian Dior, estava enfrentando um processo de falência. E Bernard agiu rápido para colocar em prática seu plano. Porém, para atingir seu objetivo, primeiro ele teria que enfrentar o processo de licitação do governo francês. E após longas negociações, e usando suas conexões políticas e pessoas influentes, Bernard conseguiu um acordo com o governo francês para adquirir o grupo. Mas havia um porém. Ele teria que se comprometer a manter pelo menos 12 mil empregos, dos 16 mil que o grupo gerava na época. Mas claro que apesar de assumir esse compromisso, Bernard não tinha a intenção de manter sua promessa. E passou a reestruturar todo o negócio. Primeiro vendendo a maioria das divisões do grupo, o que gerou 500 milhões de dólares de caixa para a empresa. Dinheiro mais do que suficiente para reorganizar os negócios. Porém, todo esse processo gerou mais de 9 mil demissões. Mas Bernard havia concluído a primeira parte de seu plano. E agora participava do mercado de luxo, comandando a Christian Dior. Mas ele não queria apenas participar, ele queria dominar. E pouco tempo depois de reestruturar suas aquisições, suas marcas já faturavam perto de 2 bilhões de dólares. E Bernard agora com dinheiro, conhecimento e uma sede implacável para dominar o mercado de luxo, partiu para seu plano mais ambicioso. Em 1987, os investidores de Wall Street estavam implacáveis. E Bernard se aproximou de duas marcas rivais, com um plano para tentar se blindar e blindar essas empresas, de investimentos indesejados que depreciavam as marcas em detrimento dos lucros. E apresentou sua ideia ao presidente da Louis Vuitton, Henri Recamier, e Alain Chevalier, presidente da Moet Renécy, que se viam pressionados pelos implacáveis investidores que dominavam Wall Street. E assim, ambos concordaram em formar o conglomerado de luxo, LVMH, numa tentativa de combinar vários negócios menores e colocá-los sob uma holding compartilhada, tornando-os assim muito mais caros para investimentos. E com o maior conglomerado de luxo formado, com Recamier e Chevalier como co-presidentes da LVMH, Bernard tinha conseguido mover as peças no tabuleiro da maneira que havia planejado. E estava prestes a conseguir consolidar sua maior jogada. Após a criação do conglomerado LVMH para resolver as ameaças externas, tanto Henri Recamier quanto Alain Chevalier perceberam que o maior problema não estava somente lá fora, pois ambos começaram a divergir fortemente em escolhas estratégicas para o grupo. E isso fez com que o andamento do negócio ficasse cada vez mais difícil. Enquanto isso, Bernard fez alianças com ambas as partes, o que fez eles acreditarem que Bernard era seu aliado. E assim, Bernard conseguia manter a confiança de ambos, enquanto levava seu plano adiante. Em 19 de outubro de 1987, algo que faria Bernard acelerar ainda mais seu plano aconteceu. Chamada de segunda-feira negra, foi um dia conhecido por um grande crash nos mercados financeiros de todo o mundo. Com quedas colossais que chegaram a 45% em um único dia para algumas bolsas de valores. E um prejuízo estimado de mais de 1,7 trilhões de dólares. Mas essa foi a oportunidade perfeita para Bernard, que tinha uma grande vantagem. Ou seja, um suprimento aparentemente infinito de dinheiro. E como diz um velho ditado de Wall Street, a hora de comprar é quando tem sangue nas ruas. E Bernard aproveitou essa oportunidade para comprar secretamente ações da empresa. E com a atual liderança da LVMH fundada em disputas intermináveis, Bernard fez sua grande jogada. Em julho de 1988, ele revelou suas reais intenções e concretizou o objetivo que perseguia desde o início. Conseguindo 43,5% das ações da LVMH e 35% dos direitos de voto. Tornando-se assim o maior acionista da empresa. Com seu plano concretizado e gerenciando o império LVMH, Bernard foi eleito presidente do conselho executivo. E expulsou a antiga administração da empresa. Mas ele ainda tinha um grande desafio pela frente. Recuperar a empresa que claramente não ia bem. E apesar de a indústria de luxo ser um mercado altamente competitivo, Bernard após identificar todos os problemas dentro da LVMH, começou uma operação de recuperação. Vendendo divisões menos lucrativas, eliminando camadas de gerenciamento desnecessário, reduzindo custos e reestruturando a empresa drasticamente. E tornando a LVMH reconhecida globalmente. Aumentando em pouco tempo as vendas e os lucros da empresa em mais de 5 vezes. E o valor de suas ações em mais de 15 vezes. E Bernard se tornou imparável e cada vez mais rico. E agregando cada vez mais marcas de luxo. E sua sede de conquista parece não ter fim. Mas uma marca não sucumbiu a sua ganância. Bernard Arnault travou uma dura batalha pela marca Gucci. Tentando usar da mesma tática que usou com a LVMH. Mas apesar de chegar a conseguir comprar 34% das ações da Gucci. Sofreu uma dura derrota quando então o CEO da Gucci, Domenico de Souli. Se deu conta dos planos de Bernard. E também fez sua jogada. Emitindo mais ações da empresa para diluir e enfraquecer Bernard. Que no fim resolveu desistir e vender suas ações por 700 milhões de dólares. Porém apesar desse revés. E de enfrentar muitas controvérsias com alegações de violação dos direitos dos trabalhadores. Sua negação de impostos. Desrespeito aos direitos dos animais. E inúmeros outros escândalos. A LVMH despontou com o maior império de luxo do planeta. Avaliado em mais de 400 bilhões de dólares. E colocou Bernard Arnault em primeiro lugar na lista dos homens mais ricos do mundo. Com uma fortuna de 230 bilhões de dólares. A LVMH despontou com o maior império do planeta.